Música Andada Ah esse é doido Só você mesmo Andada da pura Muito longe Amém Muito longe E aí Por aqui na basquete Basquete Vai Kikin Kikin Pra cá Kikin Pra cá aí é fundo Vai Kikin O que é fundo da Joaquin Vinda? Vai Tchê 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 Praί Vá Tchê Que que Pra cá Venha Volta E lá está fundo Viu? Vá Não Lá é muito fundo Pula Jonathan, vou Jonathan, estou filmando, pula rapaz, valeu, 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 eita mortal errado, virou errado, um, três, três, oi, 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 oi. O pé aí, vou mostrar o que você vai dar, vai Greg, aí você vai ver o carbopatóxico, vira, vira Greg, olha lá, ele demorou demais, ele demorou demais, vai, 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 vai Obrigado.